Oi pessoas, tudo bom? Eu tô com a voz meio rouca, porque eu ainda tô saindo de um resfriado aí, então minha voz pode ficar instável, pode ficar mais grossa, mais fina, enfim, vocês entenderam, né? Esse vídeo aqui é o famoso desenho, é pinta e fala, naquela pesquisa que eu fiz uns meses atrás, eu tinha feito uma pergunta pra saber quais categorias de vídeos vocês queriam ver mais aqui pelo canal, e o famoso desenho e fala foi um deles que a galera pediu bastante, no que eu achei que a galera não ia pedir muito, porque justamente é uma categoria de vídeos aqui do canal que tem poucas visualizações, então eu falei, bom, acho que a galera não deve se importar muito, mas a galera, pelo visto, se importa, e aí eu pensei, então, tentar fazer uma linguagem diferente esse vídeo, assim, mostrar, né, o processo criativo enquanto a gente pinta e converta tal, mas tentar fazer diferente. E no Instagram, quando eu tinha perguntado, tinham comentado de meio que explicar dentro do meu processo, como é que é, dentro de um estudo, como que é o meu processo, aí que eu pensei, putz, fudeu, porque a gente estuda tão automaticamente, eu principalmente tenho talvez um ritmo, um processo de estudar meio específico, que pra mim é óbvio, normal, e sei lá a palavra, e eu não sei ainda explicar isso, porque a gente faz automático, né, e isso atrapalha, então acho que é a primeira vez que eu vou estar tentando explicar isso, não sei se vai dar bom, não sei se vai ser legal, e é isso, daí eu vou ver de acordo com o passar do tempo aí, com as curtidas e engajamento de vocês, no geral, e é isso. Vocês estão reparando aí que esse vídeo tem um layout diferente, eu fiz esse estudo aí, eu tava estudando um curso que eu não podia, eu não posso divulgar, né, porque é pago e tal, tem questão de direitos autorais, então, eu tava fazendo isso durante a minha live lá na plataforma roxa, inclusive o link tá ali naquele balãozinho roxo ali em cima, e embaixo tem a meta de apoio, que é a galera que me segue lá na plataforma roxa, aí se quiser me apoiar com uma quantia X, se você quiser escolher, aquela barrinha ali de resenha da aquarela no YouTube, ela vai ir subindo até o valor alcançado, então, durante esses processos de live aí, eu vou estar juntando uma graninha pra quem sabe eu comprar uma próxima aquarela aí, pra fazer resenha aqui pro canal, então eu agradeço quem quiser me seguir lá na plataforma roxa, o link tá sempre aí embaixo, e também aí na tela, pra quem quiser conhecer, né, só reescrever o link aí na parte do site de vocês, ou você clica mais fácil aí embaixo no vídeo, e aí vocês vão me conhecer lá, então, é muito raro alguém me conhecer pelo YouTube aqui, descobrir que eu faço live lá e começar a me seguir, eu tô fazendo live na plataforma, então, se você tiver essa sorte, quem sabe você me acha fazendo, estudando aquarela ao vivo lá, inclusive aconteceu isso essa semana, eu achei muito legal, porque eu não achei que fosse acontecer, enfim, né, então, agora a partir dessa etapa de 2022, eu vou transmitir as lives lá da plataforma roxa aqui no YouTube, vai ter algumas partes aceleradas, vai ter algumas partes em processo, em tempo real, e vai ter esse layoutzinho que eu deixei do... da tela maior da minha câmera, né, que vocês estão vendo nas minhas mãos, o sketchbook aquarela e tal, e a minha reação ali da minha cara, do webcam que vocês estão vendo. Então, vocês que talvez não estejam acostumados com lives lá na plataforma roxa, a gente tem geralmente um layout específico, que é onde a gente deixa... onde tem os avisos dos subs, que é tipo quem se inscreve pagando no canal, da galera que te segue, da galera que te dá os beats, que é a moeda da plataforma, de quem às vezes faz uma raid, que é uma outra galera que tava fazendo live, e vem terminar a live deles e vem pro nosso canal com todo mundo que tava assistindo junto com eles, aí às vezes aparecem umas animações na tela, enfim, isso daí é lá da outra plataforma, né, mas às vezes em alguns vídeos que eu trago aqui pro YouTube, ou vídeos acelerados, ou quem sabe nesses vídeos aqui agora de desenho e fala, talvez apareçam essas animações que são lá da roxinha, que quando eu baixo a live eles vêm junto e tal, e aí eu só edito algumas coisas aqui no Premiere e tal. Mas enfim, eu tava estudando nesse dia aí, finalmente eu tinha pego um curso sobre botânica na aquarela, eu comecei a aquarelar coisinhas de plantas e flores por curiosidade, num desafio que eu fui fazer na curiosidade de saber como que era aquarelar flores e plantas, no caso mais flores, que eu tinha feito acho que um desafio de flor com uma amiga na canaiara, eu acho que até comentei em algum vídeo aí do YouTube, e eram 31 flores que eu lembro que foi no mês de setembro. Eu não consegui fazer as 31 flores no mês, eu fui espaçando e aquarelando essas metade das flores durante uns tempos aí mais espaçados, aí eu consegui terminar o meu desafio, porque eu adoro me enfiar em desafios complicados. Inclusive, vocês encontram essas flores aquareladas pelo Instagram, e tipo, foi a primeira vez na minha vida que eu aquarelei essas flores. Então, tipo, eu aquarelei no olho, dentro das técnicas que eu já tô acostumada na aquarela, só que, tipo, nenhuma flor super mega blaster realista, porque o meu propósito nunca foi aquarelar isso da maneira mais experta possível, até porque foi a primeira vez na minha vida que eu aquarelei flores, que é um troço puta merda difícil pra caramba, eu não achei que fosse tanto. E é isso, aquarela é se descobrir na técnica, entender o que você gosta e o que você não gosta. E aí eu falei, é, eu até que eu gosto de aquarelar flores, mas vamos atrás de um curso pra tentar entender o processo, a estrutura, tanto da questão de como pintar uma flor, ou como desenhar uma, como que eu posso usar todas as técnicas de aquarela que eu já conheço dentro de uma estrutura e um passo a passo. Até porque quando a gente compra curso, a gente não vai aprender tudo da aquarela nesse único curso. Durante a sua vida inteira, a gente vai aprender com vários cursos, não vai ser um único curso que vai ensinar tudo pra gente de aquarela e, tipo, eu fiz esse curso, nunca mais vou precisar fazer curso nenhum. Não é assim que funciona. Até sei lá quantos anos a gente vai estudar de várias formas, de vários jeitos, então já tira essa expectativa da cabeça que, nossa, eu vou comprar o curso da fulana, nunca mais vou precisar fazer curso nenhum. Não é assim que funciona. A gente vai estar, real, sempre fazendo vários cursos. Pra aprender de várias formas, Enfim, vocês entenderam, né? Então, tava eu aí fazendo live e pra me forçar a estudar e também aproveitar e pegar conteúdo aqui pro canal justamente pra fazer o... esse desenho, a pinta e fala. E tem algumas partes do vídeo que eu fico real parada olhando pra tela porque essa foto aí, essa câmera do notebook que aparece no meu rosto, né? O webcam do notebook e a câmera das minhas mãos é a câmera que eu uso pra gravar os vídeos aqui. Então, fica um tripé em cima da minha mesa que é essa câmera filmada pra minha mão, pros meus caderninhos aí e o webcam. Então, é um malabarismo e as gambiarra pra fazer live aqui na minha mesa. Então, porque eu me acompanho nessas lives aí lá na plataforma roxa, tem fases do dia, dos estudos que eu fico séria olhando pra tela porque provavelmente eu tô acompanhando o curso, acompanhando alguma coisa e aí eu tô prestando atenção, né? E tudo mais. E aí depois eu começo a fazer o que eu preciso fazer. Inclusive, nesse dia aí eu tava usando a minha aquarelinha famosa aí tanto da Lucas, da Van Gogh e é uma mistura danada que tem nesse estojo de aquarela, né? Tem a aquarela da Lucas, a aquarela da Van Gogh, a aquarela da Cotma, da Sennelier, da Winsor e Newton. Então, sempre que alguma partilha minha acaba eu coloco as de Bisnaga que rendem horrores. E, bom, como vocês já devem ter percebido, eu sempre uso esse borrifadorzinho pra ativar as minhas aquarelas, as minhas cores, porque em São Paulo tá um calor do capeta, então a gente já vai umedecendo elas e eu sempre deixo no meu lado esquerdo. Eu sempre gostei de deixar a minha estoja de aquarela e uma toalhinha debaixo do estojo no meu lado esquerdo, porque eu sou destra, então fica mais fácil pra mim em relação a me organizar e conseguir trabalhar melhor, né? Às vezes eu deixo uns papéis higiênicos em volta, às vezes eu faço até anotação no meu sketchbook, como no caso eu tava estudando aquarela por curso, eu anotei ali mesmo, já que eu não tinha me planejado pra fazer um sketchbook específico para este curso. Eu peguei um sketchbook que ainda tinha um espaço ali que eu queria estudar ali plantas, aquarela normal, tinha uma quantidade legal de folhas e eu só fui escrevendo mesmo pra deixar tudo junto e organizadinho ali, já que o assunto é o mesmo, e aproveitar os espaços que tinha em volta. E aí, assim, nesse caso eu não me planejei, tipo, vou fazer um desenho aqui, um desenho lá, eu só fui, só fui seguindo, fluindo e tudo mais. E, tipo, nesse caso aí eu resolvi fazer uma folha e tentar seguir o que a professora tava indicando ali no caso, sei lá, de como ela pinta uma folha. Então eu falei, ah, deixa eu seguir ali o que ela tá falando, aí eu dei uma olhada por cima de como que ela faz e eu comecei a fazer a folha desenhando com um lápis bem clarinho ali e depois eu fui pintar. E, tipo assim, às vezes a gente fica tão assim, acho que... A gente cria as expectativas, não adianta. Nossa, eu vou fazer uma folha e vai ficar incrível. É sempre assim, acho que o primeiro pensamento que vem na cabeça é esse. Obrigado, Mota, pelo barulho alcançado. Só que, sei lá, eu falei, ah, eu não vou ficar me encucando muito. Nossa, eu vou fazer uma folha incrível. Tipo, mano, eu acho que é a primeira ou a segunda folha que eu tô fazendo na minha vida. Não vai sair incrível. Só um teste. Não sei se vai dar bom, se vai dar ruim ou não. Então, eu falei, ah, eu só vou desenhar, desenhar, seguir, assim, o tranco. Fazia um tempo já que eu não tava aquarelando, eu tava bem enferrujada. Então, eu só fui seguindo mesmo. Eu vi um espacinho ali interessante que ia caber legal uma folha e eu aproveitei e fiz isso. Quando eu tô desenhando, antes eu tinha muito aquela coisa de, nossa, eu vou desenhar, sei lá, minha referência que eu tô vendo aqui. Vai ficar incrível e eu não vou precisar desenhar mais. Engano meu, né? Eu sou uma pessoa ansiosa não sei se isso aparenta pelos vídeos no YouTube ou do que vocês acompanham pelo Instagram, mas sim, eu sou ansiosa. Até porque essa questão de ser ansiosa reflete muito no meu sketchbook porque se eu começo a fazer um estudo, sei lá, vai da folha, no mesmo lugar que eu desenhei, eu vou pintar, vou fazer as camadas e pronto, terminei. Então, tipo, eu não espalho essa camada pelos sketchbooks, tipo, pelo espaço do sketchbook, sabe? Aonde eu comecei é onde eu vou terminar. Então, não dá pra acompanhar muito o processo criativo, tipo, passo a passo do processo da folha espalhado pelo sketchbook durante o processo. Por exemplo, enquanto eu desenho, eu escrevo num canto, ai, esse lápis é, sei lá, o 6B, aí você rabisca um pouquinho pra ver a textura da folha do lápis no papel, pra você meio que deixar um rastro ali. Aí depois você vai testar vários tons de verde e você espalha várias paletinhas de cor em volta. Eu não costumo fazer isso, até porque quando eu misturo a cor na aquarela eu faço isso direto no godê, eu já vou aproximando as cores ali no olho mesmo e eu não sei, eu nunca gostei muito de ficar entre aspas sujando o sketchbook marcando os tons de cores que eu vou usar desde que eu lembro isso da época da faculdade quando a gente tinha que pegar a paleta de cores e determinar assim na lateral pra algum trabalho isso me incomodava porque é como se você tivesse que olhar pra um desenho geral né, já tá tudo colorido e tentar exemplificar, identificar, definir as cores que tem ali e isso me dá ansiedade por incrível que pareça é como se você estivesse procurando o óleo ali na imagem e tendo que destacar onde que ele tá e você tendo que olhar direto pra imagem e falar que aqui tem a cor X a cor Y isso me dá uma certa ansiedade acredita? então eu não tenho esse costume de definir as cores numa paleta de cores que nem a galera de design gosta de fazer tanta galera de ilustração galera de design galera de design de moda né, paleta de cores os tecidos que a gente tinha que pegar na época da faculdade estágio e falarem que vai usar esse tipo de tecido pra fazer roupa X a cor X a pantone sei lá o que então isso daí eu meio que pulava né eu não faço essa demarcação no sketchbook porque me dá ansiedade então eu faço essas misturas pelo meu próprio Godet e coloco direto no sketchbook tipo ah, tá muito claro eu coloco mais água putz, ficou muito escuro eu dou uma bagunçada ali com o pincel com água tiro o excesso passo papel higiênico e aí coloco a cor certa eu faço estudo no olho direto no meu próprio estudo então não fica o rastro de estudo espalhadinho no sketchbook então quando você vai ver um estudo finalizado é ele pronto ali só não tem um rastrinho né o processo de escolha das cores o processo de sei lá de escolha de traço tudo em volta da arte eu não tenho esse costume de fazer até porque eu sei exatamente porque tô relembrando aqui todos os outros meus sketchbooks todos eles são assim se vocês derem uma olhada lá na playlist de sketch tour sketchbook tour falei errado ainda todos os meus estudos são assim é tipo o começo e meio e fim no único espaço do sketchbook finalizado já então é meio que desde sempre eu queria fazer um sketchbook estudar dentro do meu processo eu sei como é que é o meu processo então eu posso abrir o sketchbook eu sei esse estudo deu muito trabalho durante o processo do começo meio e fim e eu visualizo eu lembro de como foi o processo agora uma pessoa que nunca fez aquele estudo que eu fiz pega o sketchbook e abre e já vê só o sketchbook pronto a arte pronta no sketchbook não tem como a pessoa entender como foi o processo daquele estudo de pintura então a minha ansiedade bate um pouco nessa parte eu não consigo desfragmentar o meu próprio estudo em uma folha de sketchbook por exemplo de arrumar as paletas de pegar um fragmento hoje tá difícil de pegar um fragmento e especificar fazer os rastros em volta fazer os estudos daquele fragmento ali de testar a cor isso me irrita e me deixa ansiosa então eu já faço tudo direto mesmo lugar e se eu não gostei da cor eu vou repetir tudo a mesma coisa do lado sei lá com outras cores por exemplo com outra composição eu sou bem assim 880 então nos meus sketchbooks eu acho que no geral é o que mais tem eu tô tentando me destravar dessa questão e tô tentando ver se eu faço isso mais vezes ou de pegar até cortar papel de aquarela e testar as cores do papel sem ficar fazendo isso direto no godê porque eu faço tudo no olho mesmo e ah essa cor tá boa é o tom que eu quero você pega e pá já coloca lá no seu estudo né e eu tô tentando separar essas partes dos estudos e passar no sketchbook o que não é o caso desse estudo aí da folha porque eu não fiz isso mas eu tenho tentado pelo menos acho que nesses outros próximos estudos aí quem sabe eu consiga colocar isso em prática não sei mas tipo essa parte aí pelo menos que eu tô pintando o tom de verde aí na folha eu fiz literalmente o tom do verde que eu queria direto no godê eu não peguei o verde passei ali na lateral pra ver o tom de verde que eu queria se eu escurei se eu clarei eu já fiz direto ali no godê aí eu já faço uma quantidade ok que eu sei que vai dar ali pra aquele tanto de pintura e mando bala eu mando a ver e sei lá acho que isso meio que era suficiente pra mim é algo que eu fui me adaptando desde sempre meu falar sobre processo criativo sobre o porquê que eu faço as coisas é um negócio complicado e eu estou tendo dificuldade pra fazer isso apesar que eu acho que eu já estejo uns 20 minutos falando sobre isso mas eu acho que pra vocês deve ser um negócio curioso né tipo olhar pra você mesmo e tentar desfragmentar o seu processo porque que você faz as coisas é muito pessoal e aí você fica como é que eu vou colocar isso pra fora como é que eu vou explicar isso parece que é bobo tipo explique o seu processo eu pego a tinta coloco no papel e é isso não é só isso que a gente tem que explicar né porque que você pega a tinta desse jeito porque que você não faz daquele jeito o que que você sente é um negócio muito mais denso e que ai engloba muita coisa e quando você vê tipo não é tão fácil não é simples não o negócio é complicado e é isso tipo depois que eu coloquei ali eu eu passei tudo na flor o tom de verde eu tinha que fazer umas manchinhas mais espontâneas né a senhora expansão que eu sempre falo pelas desenhas com o tom de verde e deixar secar e quando a gente faz essas expansões você tipo só precisa dar umas manchadas não num pedaço do que você tá desenhando só que sempre quando a gente coloca essas manchas mais espontâneas aí dá uma vontade gostosa de tentar controlar pra onde que ela vai explodir só que tipo quanto mais você tenta controlar a aquarela mais você fica lambendo a sua pintura e não deixa a aquarela reagir que é justamente a graça dela né tipo vamos sossegar na ansiedade não fique lambendo o seu estudo deixa a aquarela reagir é um negócio que parece fácil de falar né mas fazer outro rolê e é só tipo pinha tinta e deixa não cutuca porque né você vai estragar o rolê eu mesma fico com uma vontade nossa mas peraí deixa eu passar um pincelzinho aqui só pra tirar ali eu acho que não ficou do jeito mano não é assim deixa a aquarela reagir você não controla a aquarela nesse caso você não controla ela vai reagir do jeito que ela precisa de acordo com o tipo de papel que você tá usando que no caso era só um sketchbook de papel malval se eu não me engano e e aí com a textura do papel a água o tempo né o clima se tá muito quente se tá muito frio ele vai reagindo de acordo com isso tudo e aí enquanto eu precisava que a minha folha secava eu fiquei no celular esperando a vida passar porque precisava secar e tipo bom olhando ali no webcam eu tô com uma malha de lã então acho que nesse dia não tava quente tava calor tipo sei lá uns 20 graus por aí tipo tava um friozinho mas também tava calorzinho mas não tanto mas não a ponto da aquarela secar rápido então é isto pelo menos essa parte da folha aí eu fiquei um pouco ali nas redes sociais e tal e não adianta depois passa um tempo você falar cansei de redes sociais aí eu resolvi aquarelar uma maçã e aproveitar também ali o espacinho que tinha do lado e aproveitar o espaço que tinha do lado e enquanto você tá fazendo uma outra coisa a sua folha vai secando né você vai vendo o negócio reagir ali do lado e aí eu fiz uma maçã meio torta mesmo eu só queria pintar descansa a cabeça enquanto a folha secava é eu tinha visto ali mais ou menos um tutorial interessante diferente de fazer essa maçã eu queria só botar em prática voltar a pintar qualquer coisinha simples porque como eu tinha dito antes eu tava há muito tempo sem aquarelar nada então é o que eu geralmente sempre indico quando a galera pergunta ah tô com um bloqueio criativo o que eu faço volta pro zero volta pro fundamento de desenho pro fundamento de aquarela e faz qualquer coisa é muito gostoso é super bom porque te ajuda a se libertar a desenferrujar e é o que eu indico não adianta falar nossa eu me bloqueei criativo aí você vai no Pinterest e vê 500 referências tipo é gostoso eu gosto também eu faço isso mas porque não facilitar o processo que é vai pro fundamento isso tudo é um negocinho simples porque Pinterest beleza você pode ficar horas vendo várias referências legais que te inspiram mas aí você vai procrastinar tudo de novo você não vai fazer aquilo lá que você queria desenhar sei lá pra desbloquear pode até rolar beleza se rolar rolou ótimo mas às vezes você fica o tempo todo no Pinterest esperando a inspiração divina aparecer e acontecer um milagre na sua mão pra você poder desenhar aí no final acaba que você não fez nada aí você fala legal fiquei no Pinterest fazendo vários nada vendo um monte de inspiração legal que às vezes faz até você perder o foco tipo nossa eu quero usar essa roupa onde que vende essa roupa aí você sai do Pinterest vai procurar roupa na loja online enfim né então tá com bloqueio sei lá vai dar uma olhada nos Pinterest da vida não tá afim de Pinterest volta pros fundamentos são simples você vai usar eles pro resto da sua vida é sei lá fica naquela coisa né que saco eu tenho que estudar fundamentos anatomia teoria das cores é meio chato é mas faz parte se pegar só tipo ah vou estudar um negócio com magenta amarelo e azul e vamos ver no que dá tipo se você levar como uma forma curiosa é interessante e aí isso te ajuda a destravar também eu voltar a aquarelar eu voltar a pintar alguma coisinha não importa o que é se é uma fruta uma folha qualquer coisa que você viu uma referência eletória um telefone e aí você vai pintar com as três cores primárias só pra desbloquear sabe se você quer desbloquear faça coisa simples não complique porque parece que quanto mais a gente complica mais a gente procrastina mais a gente se sabota e menos a gente faz alguma coisa então eu tô sempre indicando fundamentos ou até coisa abstrata também abstrata ajuda bastante em relação a bloqueios mas mesmo ali ó por exemplo a minha maçã toda torta virou tipo um retângulo com uma baita ondulação ali no meio dela tipo você já viu uma maçã desse tamanho com a bundinha dela ali daquele jeito não mas eu não quero não tô me preocupando de fazer a maçã foda incrível de primeira eu só queria estudar umas manchas diferente um processo diferente de fazer uma maçã sair do convencional do que eu tô acostumada a fazer sabe então eu tava testando ali umas manchas tava me cagando de medo de fazer errado porque eu não tava seguindo uma estrutura de pintura que eu tô acostumada tava seguindo o tutorial de uma pessoa que eu nunca testei então é super comum ficar nervosa com medo de errar meu Deus será que vai dar certo nossa será que tá fazendo certo nossa não tá igual a referência a gente fica tudo surtado a cabeça né achando que tá horrível o que eu tô fazendo nossa não vou aprender nada ou caramba tá tudo distorcido de acordo com a referência como que eu vou aprender isso a gente se apega muito nesses detalhes a gente não relaxa e a gente não fica mais tranquilo tipo eu só preciso pintar qualquer coisa e e tipo ver o que acontece deixa a mancha reagir boceja e deixa ver vamos ver qual vai ser o próximo passo como que faço isso vamos parar de lamber a aquarela deixa a mancha reagir então até eu que aquarela já faz um tempo tô sempre indo atrás de conhecimentos novos cursos apesar que eu tô indo mais atrás de curso mais agora né porque eu levei bastante tempo pra assimilar um monte de coisas aquarela que eu queria assimilar eu tenho um processo muito mais lento desde criança então às vezes pra um único assunto eu preciso de dois, três anos pra assimilar aquilo de diversas formas até eu conseguir me sentir sei lá pelo menos uns 80% ah realmente entendi o que eu tenho que fazer como que eu tenho que fazer então eu tô realmente pegando mais curso agora voltando a praticar vamos ver se eu consigo equilibrar aqui em relação a trabalhar e a fazer os vídeos pro canal intercalando junto com estudos pessoais que eu preciso fazer urgente eu demorei mas é porque meu processo de entender as coisas é lento mesmo então eu tive que dar prioridade né então ou eu fazia isso ou não fazia e é isso aí então é isso então ficou repetitivo talvez é o primeiro vídeo que eu tô acho que fazendo de desenho fala que é diferente dos outros que eu faço não sei se vocês vão gostar porque eu tinha dito antes se vocês tiverem sugestões do que eu posso falar durante o processo como quando em que hora não sei eu tô testando vamos ver se vai dar certo eu acho que sendo realista como todos os outros vídeos de desenho fala ele não vai pra frente porque as visualizações desses vídeos costumam ser baixas por mais que eu estude coisinhas simples o meu processo é daquele jeitinho que eu não deixo muitos rastros na folha do do sketchbook então eu não sei a gente vai ter que testar e esse tá sendo um áudio super espontâneo enquanto eu vejo aqui o vídeo e vou gravando junto o áudio e sei lá eu vou acelerar agora uma parte pra ver como é que fica outras partes do vídeo aí novamente depois que eu finalizei minha maçã eu quis voltar pra minha folhinha ali testar uma técnica diferente de tentar fazer os os vulcos eu acho que chama da folha ali e eu nunca pensei em fazer isso de pegar o pincel levemente aguado e removendo um pedaço da tinta que é quando a gente vai corrigir aquarela de usar isso também pra planta tipo dor porque eu não pensei nisso mas enfim técnicas né e eu achei interessante tipo era pra fazer só algumas só que eu me empolguei fui fazendo praticamente na folha inteira enquanto eu conversava com o povo lá na live e pintava então tipo eu não dava mais preocupada se aquela folha ia ficar incrível de primeiro não se eu tinha que seguir literalmente ali o tutorial tal eu só tava usando a técnica em si brincando de ir desenhando na própria pintura removendo a tinta com pincel e fazendo ali o desenho dela eu simplesmente larguei e fui indo bem terapêutico né na real tipo tô fazendo por fazer pra relaxar pra voltar a pintar não sei se tá bom se tá certo errar tá bonito e é isso fui fazendo aí depois que eu terminei a parte ali da flor da flor não da folha que eu fiz todos os vulcos dela tal eu fui fazer umas texturas na maçã ali com um pincel mais seco depois que ela secou 100% olhando de longe assim parece que ficou boa mas eu não gostei não ficou do jeito que eu queria óbvio né primeira vez que eu tava fazendo daquele jeito diferente enquanto eu tava de novo no celular esperando secar descansando porque às vezes você fica horas fazendo isso meio cansativo e aí depois que eu parei um pouco ali de ver o celular ficando nas redes sociais atualizando tiktok instagram e tal eu voltei pra folha e fui tentar dar uma escurecida dentro dos vulcos dela tipo isso não tinha na parte do curso que eu tava vendo só me der uma vontade de pegar uns tons de verde meio azulado lá e escurecer cada pedacinho da folha ali dentro do vulco que eu fiz no final era mais pra descansar mesmo eu fui fazendo e foi tava gostoso de fazer tava terapêutica e tudo mais mas no final das contas também não gostei e sei lá ficou estranho pareceu uma folha com labirinto não era pra ficar daquele jeito né mas faz parte foi um estudo interessante um estudo bobinho simples pra começar e voltar a estudar aquarela então esse foi meu primeiro estudo assim esse é mais ou menos como a cabeça funciona na aquarela não sei se ficou confuso se ficou entendível e novamente ali mesmo quando eu tava pintando a folha eu não fiz a marquinha das cores que eu tava usando né deixar um rastrozinho da paleta de cores em volta eu coloco tudo da onde eu comecei mesmo e vou fazendo que nem eu falei antes e é isso aí quem pega o sketchbook vai ver o que eu fiz já vê tipo a arte finalizada não vê o processo de como foi fazer aquela folha tipo começo meio fim sei lá com as paletinhas em volta com estudo de fragmentos da textura de como tirar pincel sabe ali onde ela começou foi onde ela terminou então mais ou menos é mais ou menos assim como eu estudo pelo menos nessa parte em relação a essa folha e essa maçã e esse começo de estudo depois de 500 anos sem aquarelar direito e essa é uma parte do meu processo criativo o que vocês acharam é isso vamos ver como é que os próximos vídeos de desenho e fala vão ser e com o que que eu vou aprontar aí mais pra frente e não se esqueça de se inscrever deixa seu like se você gostou deixa suas sugestões aí embaixo e aí eu respondo quando der tá bom tchauzinho pra vocês